Vocês sabiam que tá rolando um abaixo-assinado pra retirada da tua ciclovia? Então gente, um abaixo-assinado tá rolando pra remoção da ciclovia que foi implantada aqui na orla da praia, né? O objetivo dos organizadores é que esse espaço, né, que foi feito aqui pros ciclistas, seja removido. Segundo os organizadores desse abaixo-assinado, o problema é que a ciclovia acabou prejudicando, né, o tráfico de carros aqui na praia. Impedindo o estacionamento dos dois lados da rua, o que atrapalharia especialmente os comércios locais, ainda mais nessa época que tá chegando agora, essa época de veraneio. E segundo eles, a ciclovia, ela acaba atrapalhando o movimento, ela é pouco utilizada, eu utilizo sempre que eu venho pra praia. Então eu não entendo onde é que existe isso de que ela é pouco utilizada, né? Todo mundo que anda de bike utiliza a ciclovia pra andar de bike porque ninguém quer morrer, né? E a sugestão é que a ciclovia se torne a calçada e que um pedestre seja atropelado por um bicicletista, né? Bicicletista, não, bicicleteiro, como é que é? Ciclista, isso! Muito obrigado, Elos. Então é muito mais, é muito perigoso, né, ter ali pedestres e ter uma bicicleta andando o tempo todo, ainda mais numa temporada de verão, onde todo mundo quer sair fazer exercício. E esse abaixo-assinado, ele rendeu um baita do Alvoroço nas redes sociais, né? Inclusive com a grande massa de pessoas que são contra, né, a remoção da ciclovia aqui da nossa praia. Porque a ciclovia, ela acaba se tornando um ponto turístico, propício à pedalada, né? Sem contar as questões de mobilidade urbana e sustentabilidade que essa ciclovia acaba trazendo. E tudo isso tá gerando uma baita discussão, um baita debate. Porque a ciclovia é importante pra pedalada, pro meio ambiente, pro turismo. Só pontos positivos agregam a construção dessa ciclovia que a gente teve. E que sim, é usada constantemente, vai ser usada cada vez mais no verão. E contra esse abaixo-assinado, né, pessoal? Vários ciclistas aqui da cidade estão organizando uma mobilização em defesa da ciclovia pra esse sábado, dia 22 de outubro. A mobilização vai ser iniciada às 4 horas da tarde no Largo da Cruz. A pedalada vai percorrer toda a orla da praia, passando pela ciclovia e também a Praia da Barrinha. E essa mobilização, ela é aberta a todos que compartilham pela preservação da ciclovia da nossa praia. E eles têm como lema, deixa eu ler aqui, deixa eu ler o lema, quem veio, dá licença. Celebrar e defender o mais democrático, ágil, saudável e sustentável meio de transporte. Olha só que bonito. Então fica aqui o nosso convite, né, pessoal? A todos vocês que querem que seja preservada a nossa ciclovia aqui, a fazerem parte também desse movimento que vai acontecer nesse sábado, dia 22 de outubro, a partir das 4 da tarde, ali no Largo da Cruz. Então estão todos vocês convidados, né, vamos fazer barulho, vamos se movimentar, porque a gente não pode andar pra trás. Foi uma baita, uma baita de uma conquista pra nossa cidade, essa ciclovia, por tantos motivos, né, inclusive a sustentabilidade pro nosso turismo é interessante, porque os turistas vêm, podem dar uma banda de bike, né, sem ter o perigo dali de estar andando no meio da rua com os carros, ou de estar andando na calçada onde os pedestres andam. É muito bacana ter isso. E a gente sabe que toda cidade que está em crescimento, toda cidade que está em evolução, tem esse tipo de preocupação com o meio ambiente e com o futuro e com o transporte sustentável, né, gente? E um recadinho muito importante, pessoal, que a gente quer deixar aqui os nossos parabéns à Sul Pedal pela iniciativa e pelas informações detalhadas que estão lá no site deles, né, a respeito de toda essa situação. E mais uma vez deixar claro que a agência aí é totalmente parceira dos ciclistas nessa luta, né, pela preservação da ciclovia lá na praia. Então está todo mundo mais do que convidado, né? Nós convidamos vocês também a compartilharem esse programa e espalharem também essa notícia para que mais pessoas saibam e possam participar desse movimento de luta para a preservação da nossa ciclovia. Um grande abraço a todos vocês e tchau! E aí 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 E aí